Ela não para de dançar, não para de mexer Adora rebolar quando ela escuta o funk Ela não para de dançar, não para de mexer Adora rebolar quando ela escuta o funk Na segunda-feira ela acorda meio dia cansada do fim de semana Na terça ela vai reforçar a maquinha de lei na sua praiana Ela adora academia, todo dia vai treinar Ela faz o agachamento, sobe e desce sem parar Ela adora o sertanejo, toda quarta é sagrada No pagode e o de quinta é presença confirmada Ela vive intensamente, gosta muito de zoar Sexta-feira mal chegou e essa garota Ela não para de dançar, não para de mexer Adora rebolar quando ela escuta o funk Ela não para de dançar, não para de mexer Adora rebolar quando ela escuta o funk Ela não para de dançar Ela não para de dançar Na segunda-feira ela acorda meio dia cansada do fim de semana Na terça ela vai reforçar a maquinha de lei na sua praiana Ela adora academia, todo dia vai treinar Ela faz o agachamento, sobe e desce sem parar Ela adora o sertanejo, toda quarta é sagrada No pagode e o de quinta é presença confirmada Ela vive intensamente, gosta muito de zoar Sexta-feira mal chegou e essa garota Ela não para de dançar, não para de mexer Adora rebolar quando ela escuta o funk Ela não para de dançar, não para de mexer Adora rebolar quando ela escuta o funk Ela não para de dançar, não para de mexer Adora rebolar quando ela escuta o funk Não para de dançar, não para de mexer Adora rebolar quando ela escuta o funk Tchau Tchau